Boa noite. Estamos ao vivo pela TVJ para apresentar um Aqui Entre Nós especial. Vamos tratar das manifestações e protestos que ocorreram hoje em todo o Brasil, em várias, vários, a maioria dos estados, e vamos analisar o que aconteceu e as consequências disso. Eu tenho ao meu lado Ricardo Sete, colunista do site de Veja, historiador Marco Antônio Vila e o diretor de redação do site de Veja, Carlos Graieb. Eu estou substituindo a Joyce Hasselman, que está em Brasília, e vai contar para a gente agora como é que está o clima na corte, diante do que aconteceu neste domingo. Tudo bem, Joyce? Olá, Augusto. Boa noite para você. Boa noite a todos. Você sabe que o Estado é um Estado em que o Palácio do Planalto está completamente atônito e está perdido. Claro, os ministros estão falando nesse momento e prometendo mais do mesmo. E eu vou chegar lá, porque conversei tanto com a situação quanto com a oposição hoje. O Planalto está prometendo esse novo pacotão contra a corrupção, retomada econômica, a reforma política, é um blá-blá-blá só. Agora, a grande questão, Augusto, é que o Palácio do Planalto, a turma do PT, mas nem de longe sonhavam que a manifestação tivesse esse tamanho. Ontem eu conversava com alguns interlocutores, com ministros, que fizeram chacota com o protesto. Diziam o seguinte, não, protesto mesmo é o que aconteceu aí em São Paulo com o pessoal da CUT, do MST. E nessa conversa eu ainda disse, bom, protesto pago a R$ 35,00 por cabeça e fica bonito, né? E o ministro me respondeu, me rebateu, dizendo o seguinte, algumas cabeças, muitos estavam lá de coração. Eu duvido que consigam arrastar mais gente nesse domingo. Pois aí a resposta e o Palácio foi ser de calças curtas, Augusto Nunes. Essa é a melhor definição. Claro que eles imaginavam que São Paulo tivesse o maior número de manifestantes e já estavam com o discurso prontinho. São Paulo é uma região que não gosta do PT. E por isso São Paulo levou milhares às ruas. Mas nem de perto imaginavam que esse número chegasse a um milhão de pessoas, ultrapassasse isso. E o que deixou o Planalto com uma pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha foi justamente o Nordeste do Brasil, reduto do PT, onde o presidente Dilma Rousseff sempre teve a maior votação. É o que elegeu, na verdade, a presidente Dilma Rousseff e o que reelegeu a presidente Dilma Rousseff. E isso deixou o governo muito, mas muito preocupado. Dentre os interlocutores e os conselheiros de Dilma Rousseff, há algumas linhas. A primeira delas é dizer o seguinte, que isso é uma manifestação que foi orquestrada pela turma de São Paulo, a turma ligada ao PSDB. A segunda linha é meio que tentar ignorar essa manifestação. Nenhuma das duas, obviamente, deve seguir em frente, os ministros já estão falando. E a terceira linha é tentar dizer, olha, a gente defende democraticamente isso aí, a gente vai levar aí o pacote entre os que estão à frente, mas Dilma foi eleita democraticamente e é assim que a coisa deve continuar. Agora, Augusto, a gente tem que lembrar o seguinte, o que aconteceu hoje é reflexo lá de 2013, é uma insatisfação também de 2014 e uma insatisfação que a população já tinha colocado para fora, mas que foi, digamos assim, maquiada, tapeada com uma campanha eleitoral falsa, mentirosa, um estelionato eleitoral. E eu conversei hoje com essa turma de Brasília dizendo justamente isso, quer dizer, a população acreditou numa outra coisa, foi enganada por uma campanha mentirosa. E é justamente nessa linha aí que o governo deve tentar arrumar um outro discurso, mas eles prometem não passar recibo. Não dizer que a manifestação abalou a turma de Brasília, abalou o Palácio do Planalto, mas abalou sim, um gabinete de crise já foi criado e a gente deve ter uma reunião uma atrás da outra. Já houve algumas, ainda haverá reunião hoje, logo depois dessa coletiva, em que Miguel Roseto e José Eduardo Cardoso respondem as perguntas de jornalistas. E eu conversei com a oposição, viu, Augusto? Conversei com o líder da oposição, conversei com o senador Aécio Neves, e resumindo o que a oposição me disse é o seguinte, eles sempre tiveram o Congresso na mão, não fizeram a reforma política e agora vem dizer que a solução é essa. Não fizeram porque não fizeram. É esse o discurso e é o discurso correto. Também ouvi, da boca do líder da oposição, o deputado Bruno Araújo, que a Dilma, de novo, fala em medidas na interrupção, mas o tesoureiro do PT, acusado de receber dezenas de milhões de dólares, continua no partido. Que o povo foi às ruas, não por reforma política, Augusto, mas por um governo decente, um governo que fale a verdade, um governo que não roube. E no final das contas, é isso mesmo que a gente vê. Resumo da ópera. Palácio do Planalto completamente perdido. A presidente Dilma Rousseff já pensa em ter outros nomes, além do José Eduardo Cardoso e além do Miguel Rousseff, falando pelo governo. É o que nós temos, Augusto. Este é o bastidor de hoje dessa manifestação que levou milhares às ruas, dizendo fora Dilma, fora para esse governo. Tá, muito bom. Obrigado, Joyce. Até mais. Bom, antes de passar a palavra a vocês, eu só queria lembrar o seguinte. Até bebê de colo viu que tinha um milhão de pessoas aqui nas ruas de São Paulo. As fotos mostram um milhão de pessoas, os vídeos mostram, o olhar de quem vê as coisas como as coisas são, menos o datafolha. Datafolha com uma medição revolucionária que eles adotaram lá, os alquimistas e o instituto. Eles transformaram 12 mil de sexta-feira em 41 mil. Os 12 mil da CUT e da MST, né? É. Tiraram 40. E onde todo mundo viu um milhão, eles conseguiram ver 210 mil. Então até valeu, olha, 800 mil foram exterminados pelo datafolha. Era o CID, uma coisa terrível. Ricardo Sete, comentários. Eu já morei em Brasília, me formei na Universidade de Brasília, tenho família em Brasília, vou sempre a Brasília por razões de trabalho e pessoais. E mesmo estando em Brasília, as pessoas não são tão fora da realidade, estão tão em outro planeta como está o pessoal do governo, do Parácio do Planalto. Fazer pouco. São as ruas. Fazer pouco. Se for em Brasília, o Greb, você tem o número de Brasília, que assim o CET comenta já que eu citou. Os números oficiais. É interessante observar sobre isso que você estava falando, Augusto, que o método de medição da Polícia Militar de São Paulo não é brincadeira, não. Eles põe um helicóptero no ar, usam um software associado a isso, então eles contam um número pela foto aérea, usam um sistema de geolocalização e uma estimativa de 5 pessoas por metro quadrado. Então o número estimado por eles é com uma metodologia que não é dedômetro, entendeu? Um milhão tem ciência aí. Então um milhão não é um número jogado ao léu. É, exatamente. Jogado ao léu. Em Brasília foram 50 mil segundos números oficiais. Então, quer dizer, é estarrecedor que gente do governo do Palácio do Planalto fizesse pouco caso e achasse que ia ser uma manifestaçãozinha de quinta categoria. Mesmo os habitantes de Brasília que se mobilizaram e fizeram a manifestação de 50 mil pessoas num domingo já sabiam que a coisa ia ser grande em São Paulo. O Palácio do Planalto fazia piada com a Joyce Hasselmann, dizendo que isso aí não ia chegar nem aos pés da manifestação ridícula do MST e da CUT, que foi tocada a tubaína em sanduíche. Então, quer dizer, o governo está tão perdido, está tão distante da realidade que só ele não sabia que essa manifestação ia ser gigante. Nós somos surpreendidos pelo tamanho. Eu imaginava meio milhão de pessoas. Um milhão foi realmente extraordinário, inédito na história da República, como o Vila lembrava e você, Augusto, antes da gente conversar. Provavelmente foi a maior manifestação contra um governo na história do Brasil. Sem dúvida. Então, a gente foi surpreendido, mas sabia que ia ser muito grande. Agora, o Palácio do Planalto achar que ia ser uma coisinha de nada, desimportante e fazer brincadeira em cima disso, mostra que eles estão no mundo da lua. É muito preocupante. É cálculo da Binvila. Eu fui à manifestação e confesso, e olha, eu vou à manifestação desde os anos 70, eu já tenho certa idade, estou entrado em anos. Você é um dos mais jovens aqui da lua. Uma milhagem em manifestação deve ser uma coisa que... Olha, já fui uma montanha de manifestações. E eu fiquei impressionado, impressionado. E isso que foi destacado pelo Garebe, que era levantamento da IPM, não é no chutômetro e tal, né? Você fotografa lá, você tem um software, você depois tem o mapa da região, calcula cinco pessoas, metros quadrados, tinha as transversais, as ruas paralelas. Era muito. Era um fluxo de gente que chegava. Chegando da consolação, vindo da doutora Arnaldo, eu vim subindo a frecaneca, eu parei o carro lá embaixo e tal. E era incrível, eu nunca vi, e olha, nunca vi na minha vida o número de pessoas como tinha lá. E o que chamou a atenção era o espírito alegre da manifestação, o espírito ordeiro da manifestação. A cada um com a sua palavra de ordem, levando... Claro que havia uma coisa que unificava, que era o fora Dilma, mas com seus cartazes não havia bandeira de partido, camiseta de partido, de sindicato, das tais, entre aspas, organizações de classe. Tudo aquilo que acabou movimentando antigos atos públicos do passado, nesse caso foi uma coisa radicalmente distinta, de forma autônoma, você tinha diversos caminhões lá, como se fosse lá, caminhões de som, fazendo atos separados. Mas você não tinha líderes ali? Líderes, as pessoas se deslocando, todo mundo conversando, pequenos grupos, é uma coisa única, tal, na história. É um momento que nós... Pela primeira vez na história do Brasil, você tem um processo que a população quer falar de política. Política não é um assunto dos políticos, ou num pequeno grupo de pessoas, não. É um assunto das pessoas, isso a gente viu no processo eleitoral, no segundo turno, especialmente, agora em outubro, e esse processo entre outubro e até agora. Então, o governo está a ficar surpreendido, mostra que é um governo dissociado do real, né? E a gente viu pela fala do Miguel Rosseto, que a maior parte da população, eu tenho certeza, 99,99, não tem ideia de quem é Miguel Rosseto. A pessoa nunca viu falar nesse cidadão. E o ministro da Justiça, falando de coisas absurdas, falando até de imposto de renda, né? Como se fosse tudo para eles é questão de dinheiro. Claro, o partido do Petrolão, o governo do Petrolão, acha que a questão... Não, vamos desoculando no imposto de renda. A questão, o grito, a palavra de ordem é fora Dilma. E ninguém quer saber também daquele senhor. Aquele senhor aqui, que estava no triplex ou no duplex, eu não sei onde, ele sabe que ele estava escondido, é covarde. Não apareceu na sexta-feira e hoje sumiu também. Desaparecido. E a presidente, em vez de vir ela, ela deveria aparecer. E publicamente, dá uma sua palavra. Puxa, não. Ela manda dois office boys lá, que vão falar em nome dela. Em resumo, eu fiquei muito impressionado com as pessoas, com a disposição, com o interesse, o verde e amarelo. Predom todo mundo de verde e de amarelo, as pessoas falando. E olha, eu acho que esse é o começo do fim do governo Dilma. Se a gente puder marcar lá no futuro, a cronologia do fim do governo Dilma, o dia 15 de março vai ter assim um momento privilegiado. O governo Dilma não termina. O Brasil não aguenta 45 meses. Nós vamos desdobrar a conversa em vários assuntos, então voltaremos. Isso é a vontade. Queria saber o que mais chamou a atenção, Carlos Greb, dessa manifestação. O que você destacaria para comentar? Bom, o governo esperava que fosse pequeno. O governo tinha um discurso preparado para dizer que era de elite. Ou, como o Miguel Rosseto repetiu, uma coisa limitada a lugares que não votaram para Dilma nas últimas eleições. Todos esses discursos ruíram, vieram por terra. Foi uma manifestação em que todas as camadas da população estiveram representadas. Foi uma manifestação que abrangeu o país inteiro. Todas as capitais se manifestaram. E não apenas as capitais. Tivemos cidades do interior. Muitas cidades do interior. Com um número expressivo de gente na rua. 40 mil, 50 mil pessoas em cidades do interior. Então, não dá para o governo dizer que foi uma coisa centrada num grupo de coxinhas, como se tornou habitual dizer agora. Não. Foi o Brasil indo à rua para dizer este governo não dá. Este governo está fazendo tudo errado. Então, é isso. É fora Dilma. E aquilo que poderia ser o que eles chamariam de golpismo, foi uma franja. Foi algo marginal nas manifestações. A ideia do golpe militar e tudo isso foi apenas marginal nas manifestações. Foi. Visivelmente isolado. Mas era ínfimo. E, ao contrário do que disse o Miguel Rosseto na fala dele também, falou-se de impeachment. Mas o impeachment é absolutamente legítimo. É uma discussão legítima no ambiente democrático. Falar de impeachment não é golpismo. Sem dúvida. Há condições previstas na Constituição, na legislação, para que o impeachment aconteça. Ele faz parte do nosso ordenamento. Então, é legítimo falar-se de impeachment. Se ele pode acontecer, se é o momento, etc. Isto é outra discussão. Mas não é golpismo falar de impeachment. Então, foi uma coisa notável e histórica. Olha, vamos falando à vontade. Não tem ordem. Aqui, eu só queria registrar o seguinte. Você falar que isso é coisa de terceiro turno. É uma piada. Até nós vamos ouvir agora, daqui a pouco, o que disse, ou um trecho do que disse o senador Aécio Neves. É um absurdo. Porque o PSDB está sendo criticado por não participar. Alguns dos manifestantes criticam. Eles não convocaram nada. Eles não fizeram nada. Tinha gente lá participando. Mas não existe como partido. Não tinha uma bandeira. Vamos ouvir o que diz o Aécio Neves e vamos comentar o assunto. Esse 15 de março vai ficar lembrado para sempre como o dia da democracia. O dia em que os brasileiros se vestiram de verde e amarelo e foram para a sua se reencontrar com as suas virtudes, com os seus valores e também com os seus sonhos. Depois de refletir muito, eu optei por não estar nas ruas nesse domingo. Para deixar muito claro quem é o grande protagonista dessas manifestações. E ele é o povo brasileiro. O povo cansado de tantos desmandos, cansado de tanta corrupção. Mas o caminho só está começando a ser trilhado. Por isso, não vamos nos despedir. Eu acho interessante o seguinte. Eu acho essa distância que eles estão mantendo até prudente. Sim. Mas seriam acusados de faturar politicamente. Antes de mais nada, prudente. Eles não sabiam como seriam recebidos. Eu também não resisto. A demagógica poderia ser acusada de faturar. Eu não resisto ao seguinte registro. Esse pessoal do governo, ou não entendeu, ou talvez esteja assim por ter entendido, mas foi pior que o 7x1 contra a Alemanha. Se você confronta as manifestações de sexta-feira, aquela coisa pífia, paga, como bem registrou o site. Com estrangeiros e com estrangeiros. Está aí, tem todas as provas no site. Está lá o pessoal pegando comida e tal. E aí me aparece o pessoal e finge que não está entendendo. Porque a verdade é essa. É a população se manifestando. Sem nenhum partido que agregue e tal. Querendo o fim de um governo. E por saber que o impeachment é complicado e tal, eles estão pedindo fora de uma. Interessante que, na linha do que você disse e também do que os outros colegas disseram, é interessante notar o seguinte. As diretas já foram um movimento colossal de massa no Brasil. Foi uma coisa gigantesca. Mas, o Vila estava lembrando, antes da gente começar o programa, havia toda uma estrutura de trabalho para o povo na rua. Governo estadual, o governador Franco Montoro de São Paulo, outros governadores, a UAB, os sindicatos, etc. Líderes políticos. Líderes políticos. Líderes políticos. Líderes políticos. Grandes brasileiros e tal, tal. A Fafá de Belém cantando o Internacional. Exatamente. Então, isso não aconteceu agora e foi um milhão de pessoas para a rua. As manifestações de meados de 2013 foram enormes também. Houve tumultos, houve outra coisa. Houve uma série de problemas, de violência, etc. Mas, a diferença fundamental, elas não tinham foco. Era contra tudo isso que aí está. Hoje, tivemos uma manifestação claríssima, sem ser convocada por partido político, sem ser convocada por sindicatos, sem ser convocada por ninguém, nenhuma instituição, contra o governo, pedindo a saída do governo. Não é mais aquela coisa esparça e difusa de 2013 que as pessoas eram contra tudo. Agora não. As pessoas querem a saída da Dilma. E querem que leve o Lula junto. E nas diretas já é o seguinte, você tinha milhões de brasileiros que tinham votado pela última, ou nunca tinham votado, ou tinham votado pela última vez em 1960. Exatamente. 60, 24 anos. Não era contra o governo do Figueiredo, que estava naquele momento, porque queriam que fosse aprovada uma emenda constitucional que estava no Congresso, a emenda do Dante de Oliveira, que por 22 votos não passou. Ela foi aprovada, mas não obteve o número necessário. Vocês vão entrando. É uma enorme diferença. Então, o fato de o que aconteceu hoje é absolutamente inédito. Eu vi um cartaz lá, que era bem legal, que era o seguinte, é terceiro turno? Não, é o segundo impeachment. Então, eu achei ótimo, que os cartazes eram ótimos. Não, não é terceiro turno, é o segundo impeachment. Afinal, o primeiro é em 1992, do então presidente Collor e tal. Eu acho que a questão da leitura do Palácio do Planalto, desse descolamento que ele tem em relação ao que está ocorrendo no Brasil, em parte deve também lembrar que a oposição, o PSDB, teve também. E aqui em São Paulo. Então, eu acho que é muito importante a gente falar, eu tive um entreveiro na quarta-feira, por exemplo, pela manhã, no Jornal da Manhã, com o senador Aloysio, que eu estava... Você quase não tem... Quase não tem entreveiro. Aí tive um entreveiro com ele lá, porque ele tinha declarado, segundo os jornais, que saíram na quarta-feira, que era nada de impeachment, vão deixar sangrando a presidente Dilma durante todo o mandato. Essa frase já ouvimos há 10 anos. Em 2005, com traje as consequências para a história do Brasil. Aí eu disse para ele que quem vai sangrar é o povo brasileiro. Não é Dilma? Imagina você passar 45 meses ainda com essa senhora, com um governo desse, com a inflação disparando, com o dólar, já estão falando que vai chegar a 4 reais, estava 3,25. O dólar comercial, porque o dólar turismo, na prática, estava 3,69, 3,70 e tal. E aí houve toda uma discussão. E eu lembrei do verbo sangrar. Eu falei, mas espera um pouquinho. Isso aí foi em 2005, com traje as consequências. Você, eu falei, eu disse a ele, você está na contramão da história e tal. E no mesmo dia, tinha saído uma declaração nos jornais, na quarta-feira, pelo menos, do ex-presidente Fernando Henrique, que também seguia mais ou menos o caminho, mas também falando que impeachment era uma coisa que não se colocava. Eram duas análises absolutamente equivocadas. Sabe por quê? Os políticos não andam na rua. Os políticos não conversam com as pessoas. Eles ficam num círculo muito restrito de amigos, de assessores, e estão descolados do mundo real. Eu não estou dizendo que eu estou na hora na rua, porque sou candidata, abraçador do mundo, não é isso. Mas eu circulo por lá, ouço as pessoas, e as pessoas diziam o oposto. Você está dentro do supermercado, as pessoas mais diferentes lá, há um caixa, a pessoa que empacota, ou que está comprando uma coisa, e já aconteceu com isso várias vezes, os três têm o mesmo pensamento. Você faz um corte de classe social, um corte de etário, e as pessoas não aguentam mais. Ou seja, inclusive porque a inflação prejudica os mais pobres. Então, todo esse problema com o dólar vai atingir o quê? Quem tem menos dinheiro aumenta a conta de luz, quem é mais atingido? É o mais pobre. Porque quem tem recursos consegue pagar a conta de luz, e quem vive com salário mínimo? Então, hoje o que nós vimos foi uma coisa incrível, porque é uma coisa descolada dessa leitura dos partidos, que não consegue entender o que as ruas estão falando. Então, agora acho que ouviram. Depois de ver um milhão nas ruas em São Paulo, e o que nós tivemos no interior de São Paulo, nas capitais do Brasil, em várias cidades do interior do Brasil, não é impossível ter o silêncio. A estimativa é que sejam mais de 2 milhões de pessoas nas ruas no país inteiro. 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Agora, Graeb, os avisos têm sido emitidos. Ela está com um dígito. Um dígito. Nas pesquisas de popularidade, somando os índices de bom... É o menor da história também. 7 pontos, 7%. É o que a Joyce ouviu de gente de dentro do Palácio. Exatamente. E ninguém desmitiu. Uma observação que o senhor queria fazer, quando eu fiz aquele comentário sobre as diretas, e pegando carona no que o Vila disse, acho que começou uma bola de neve hoje. Eu acho que vai haver outras manifestações, vão ser maiores. Tem uma certa cara do que aconteceu com as diretas. As coisas vão crescer. As diretas é interessante. As coisas vão crescer. Porque elas começaram com algumas manifestações pequenas. E daí, depois, foram talvez 20, 30 manifestações, num período de o quê? Dois meses? Muito curto. De 25 de janeiro até... Direto. 16 de abril. É uma coisa impressionante. Foi curta? Ah, é verdade. Foi muito curto. Ia para a Goiânia, 300 mil. Ia para a Goiânia, 300 mil. Candelária, estimativa de um milhão. É. O Ega Baú foi um oceano de gente. E aí a coisa foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. Eu tenho a impressão que, como diz você, começou a terminar o governo hoje. Curiosamente. A coisa vai... Já tem convocação agora de alguns dos grupos que agitaram a bandeira da passeata na internet para o dia 12 de abril. Então, olha que interessante. Depois de uma passeata enorme, que tomou o país inteiro como a de hoje, daqui a cerca de um mês você pode ter uma segunda. A dinâmica, como você estava dizendo, é exatamente a mesma. O país mesmo pode crescer mais ainda. E veja bem, quem participou saiu de lá feliz. É isso. Foi o que valeu. É isso. Eu estava com fome. Crianças. 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 O Vila disse bem. As pessoas estavam felizes. Crianças. A emulação era evidente, sim. Claro. O pessoal das outras cidades que viu o que está acontecendo em São Paulo, se ele estava em dúvida, alguém é um dos que pensaram em participar. Ele foi. Claro. Ele foi. E em alguns casos, o Graeb, que estava me contando, que as pessoas voltaram, a manifestação estava terminando, viram São Paulo e eles recomeçaram. Em outros estados. Em outros estados. É verdade. Não, é uma coisa impressionante essa questão de você ter criança, criança, adolescente, pessoa de idade. Pessoas de idade. Era incrível. Então, você tinha um corte etário, de classe social, aí a satisfação das pessoas. E aquilo é engraçado, é diferente de um comício. Um comício, as pessoas vão para ficar em silêncio, ouvindo o pessoal não falando e falar. Exatamente. Não. O espaço de sociabilidade criado hoje é totalmente diferente. Havia várias comícios, dezenas de comícios ao mesmo tempo. Paralelos ali. Paralelos, as pessoas paravam. Então, todo mundo era ator da história. Ninguém estava na plateia sentado e vendo os atores no palco. Não. Todo mundo estava no palco. É, no Apaceta, você é o ator. É. O Graeb está olhando alguns números, acho. Não, não. Não estava olhando números, não. Eu estava olhando ali as fotos. A variedade de inscrições. A criatividade foi muito interessante. Tem outra coisa. Você vê, coxinha é menor que roladinha. Primeiro, esse apelido já foi assimilado. Então, já não afim. Mas é uma coisa, uma coxinha é menor que roladinha. Olha que negócio interessante que eu vi. Eu recebi hoje um manual que foi feito em Rio Preto. de uma organização primorosa, dizendo que se tivesse criança perdida, objetos perdidos. E o cara explicando, olha, a polícia está do nosso lado para nos proteger. Se você vir algum movimento suspeito, comunique ao policial. E aqui também. Então, você tem uma passeata, uma manifestação sem líderes, mas com entidades ali que organizam o negócio. Regras que resultaram em uma passeata diferente. A polícia protegeu e pegou caras que estavam com carecas do subúrbio que iam soltar. E a população, em vários momentos, aplaudiu a polícia militar em São Paulo. As próprias pessoas que estavam na rua identificaram os carecas, meio que cercaram os carecas até chegar à polícia. Então, foi essa a dinâmica. Eles falaram, não, aqui não, violão. Eu queria comentar uma coisa que o Vila disse, que o governo parece ter ouvido o que foi dito nas ruas. Eu não tenho tanta certeza por aquilo que eu ouvi da fala dos dois ministros, José Eduardo Cardoso e o Miguel Rosseto. Não houve sombra de autocrítica naquilo que eles disseram. Nada. Nada. O governo não errou em nada. Não errou em nada. O Rosseto tentou qualificar o tempo todo as manifestações como coisa de gente que não votou na Dilma. O que os níveis de aprovação dela hoje não permitem que se diga com aquela convicção que ele disse. Se certamente ela perdeu o apoio nesses 90 dias aí de governo. Está comprovado. Então, não dá para ele dizer com aquela convicção. Em que motivo teria quem votou contra ela para mudar o voto? Para mudar o voto, exatamente. Se os que votaram nela se arrependeram. Claro, segundo as pesquisas têm demonstrado. Exato. Teve um arrependimento. Claro. E eles tiraram do bolso só coisa velha. Só. Pacote anticorrupção, que é aquela bobagem de... E esse governo falando de corrupção, meu Deus do céu. Pois é. Quem é que leva a sério essa altura? Que na verdade vai ser o quê? O envio ao Congresso da regulamentação da lei anticorrupção. Grande coisa. A lei não precisa dessa regulamentação para ser utilizada. Já está sendo utilizada. E aparece o ministro Cardoso. Aí falaram da reforma política. Reforma política. E a Dilma prometeu fazer, no discurso de posse, em janeiro de 2011. Primeiro. Ela prometeu fazer e não mexer uma palha para fazer. Quando tinha toda a base do Congresso, de fato, nas mãos para fazer. Podia ter feito lá. Eles não percebem que muita gente acordou. O chefe de lá na CPI do Petrolão, ele vê o comportamento do PT, vê que o relator não quer relatar, vê o que eles fazem, querem botar a culpa no Fernando Henrique. E o cara vai acreditar que esse governo quer combater a corrupção. É, isso é uma piada. Ele tem uma dificuldade de compreensão. Eu acho que isso é interessante. E o que eles repetiram na entrevista e tal. Quer servir um prato novo? Na verdade, é uma comida requentada. Quer chegar e aí, claro, as pessoas sacam na hora, percebem e tal. E ninguém está preocupado. Ninguém, eu tenho certeza, que ninguém sequer ouviu o que foi dito. Não ouviu mesmo, sabe por quê? Ah, teve um panelaço, né? Tive um panelaço. Começou um panelaço. É verdade. É a mesma hora. É verdade. Cada vez que o presidente for falar em cadeia nacional, vai ter um panelaço. Eu queria perguntar para o Vila uma coisa, para vocês também. Eu não sou o âncora, mas eu estou curioso para saber. Vocês acham que a oposição... O favor assuma. A oposição vai acordar com isso? É isso que é central. A oposição vai mudar de postura? Porque na CPI da Petrobras, até o momento, a atuação da oposição tem sido perfeita, correta, está fazendo tudo o que deve ser feito. Fez a ordem, fez as convocações corretas, tem participado, tem feito boa articulação com o PMDB, de forma absolutamente correta. Tem feito as convocações de Pedro Barus, que é uma iniciativa da oposição, vale lembrar. Então, tudo isso, tendo muito bem. Agora, eu acho que o Renato Duque, quinta-feira, vai, o homem de José Dirceu, e ele, muito mais dinheiro do que Barusco, é bom lembrar, o Renato Duque era diretor. E aí, acho que a grande movimentação de peças lá na CPI vai ser a convocação do Alberto Youssef. Eu já sei que a oposição vai apresentar a convocação. Ou seja, aí tem um problema. Lá no Aldo Rebelo, quando ele foi presidente da Câmara, tinha dito que em CPI não poderia chamar alguém que está preso. Então, há uma articulação, acho que central, que dada a importância dos fatos, se o Alberto Youssef for a CPI, ele disse o quê? A capa de veja de outubro. Eles sabiam de tudo. Pronto. Aí acabou. Aí acabou o jogo. O jogo terminou. Então, a ida de Alberto Youssef é fundamental. Porque isso, nós vamos ver, em rede nacional, há cores, ele falando. Por isso que essa, eu acho que é fundamental, no caso, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que tem que ter um compromisso com todos os brasileiros, não só com o Rio de Janeiro ou com algumas pessoas, com o seu partido, etc. Essa é a questão central. Esse senhor está colaborando, como é sabido, com a delação premiada, tem todas as informações que nós sabemos, que algumas são de conhecimento público e tal. É central o que ele vai. A ida do, a CPI, a ida do Pedro Barusco foi educativa. Claro, uma educação política, né? É republicana, a gente vê o que não deve ser feito para o governo. Altamente pedagógico. É, o que não deve ser feito. Quer dizer, tudo aquilo, a gente fica assustado. Por isso que não bate o Pedro Barusco com a lista do Enganô. A lista do Enganô, com todo o respeito do Ministério Público Federal, não bate. Porque o que o Pedro Barusco falou não bate com a lista. Então, a ida do Alberto Youssef é o fim do governo Dilma Rousseff. Se hoje é o início do, é o começo do fim, e é claro, o dia 15 de março vai ser histórico. Muitas vezes a gente está no meio do momento histórico, a gente não sabe. É aquela história da Condessa de Parma lá, da Cartuxa de Parma. Você estava no meio do Waterloo e não sabia que estava lá no meio. Esse dá para desconfiar. Então, é, mas eu acho que agora, se ele for, a coisa muda. Eu acho que nessa situação que nós estamos vivendo, o governo, eu esperava que a presidente, se fosse um outro momento histórico, nós estávamos conversando um pouco antes do Juscelino Kubitschek. Passou por golpes militares, Aragarça e Jacareacanga. Passou por novembro de 58, foi terrível. A posse, que não tinha jeito de tomar posse, ganhou a eleição, queriam passar a mão no voto. Ele ganhou em outubro, em novembro. O Brasil teve três presidentes da república, parecia a Bolívia. A coisa que se coloca, se eu fosse o presidente da república, eu iria à televisão. Você tem que se defender. O Juscelino punha a cara para bater. Punha a cara para bater. Ia defender. Mas o que acontece, o governo não dá um passo para o acordo. Quando o José Eduardo Cardoso disse, não, nós queremos fazer um acordo com todos, quem votou, quem não votou. Primeiro, o passo seria reconhecer o petrolão, pedir desculpas à nação, demitir os responsáveis. Nomear o presidente da Petrobras que fosse uma espécie de referência moral e especialista no assunto. Não fez nada disso. Quer dizer, você precisa dar um passo. Deixa eu introduzir, eu vou introduzir, Grebe, um último tema, porque depois nós temos de encerrar. Esta que é a primeira etapa do debate que estamos tendo, porque em seguida, a segunda parte, que vai ser conduzida pelo Silvio Navarro, vocês vão continuar. Você quer ser grande? Não, não quero não. Você fica aqui para comentar. Eu estou trabalhando demais esse domínio. Eu queria introduzir esse assunto, começando pelo Graeb. O Lula, há pouco tempo, está aí. O vídeo é recentíssimo, na ABI. Se eles quiserem, eles... São sempre eles. Se eles quiserem briga, nós vamos mostrar que sabemos brigar em qualquer lugar, principalmente com o exército do Stedley. O exército do Stedley, ele é bom para destruir laboratórios... E plantinha, né? Plantinha. Pisotear plantinha. Na hora do vamos ver, ele vai combater na Venezuela. Isso. Né? Quer dizer, quero ver, diante dessa multidão, o que é que eles fazem. Agora o Stedley, pelo menos, fica aí falando bobagem em público. Ele estava na manifestação do Rio. E o Lula? É, o Lula. É, onde está? E o Lula, que tal? O grande embusteiro. Enfim, levou o Lula. O grande embusteiro. O grande populista, né? O Graebi. Aí que está. O que você acha disso? O Lula, essa aura de líder de... Eu acho que isso aí é um embuste que não tem da hora. Eu acho que assim, que não é talvez só o governo da Dilma que tem o começo de um fim melancólico. Eu acho que é a ilusão petista. E essa associação espúria entre PT e povo. O PT não é o povo. O PT é um partido político que começou lá atrás com ideias importantes, ajudou o Brasil a avançar em momentos importantes. Nascer e crescer em São Paulo. Mas que se perdeu completamente, que se deturpou, que se tornou corrupto. Então, essa ideia, essa insistência do Lula em dizer que o PT é o povo caiu completamente no ridículo e foi desmoralizada para sempre, nesse 15 de março. Esses dois milhões de pessoas, talvez. E essas manifestações no Nordeste. É, a estimativa menor é de 1,4 milhão, a maior é de cerca de 2 milhões. É gente demais. É gente demais. Em todos os cantos do Brasil, jogam por terra qualquer condição que o PT tenha de falar em nome do povo. Então, o Lula perdeu o discurso dele hoje. Ele pode perdigotar quanto quiser. Perfeito. É isso. Vila, para encerrar a primeira parte. O Lula, ele está sumido. Ele não sei se ele está no duplex ou no triplex, ou se está em Angra dos Reis com o Sérgio Cabral, como ele passou o Réveillon e tal. E ele é, claro, um representante dos pobres no Brasil. O Lula, nós um dia, com mais tempo, a poeira vai baixar. Eu me lembro de uma imagem do Euclides da Cunha sobre outro personagem da história. Isso está no Contrastos e Confrontos. Ele se referia a um personagem dizendo o seguinte, não foi ele que ascendeu, foi o Brasil que desceu. Ele ficou no mesmo lugar. O Lula, não é que ele ascendeu, foi a elite política que foi caindo. E ele ficou no mesmo lugar. Então, ele passou a ter uma importância histórica que ele não merecia. Ele é fruto de uma série de acasos históricos que permitiu que ele chegasse à presidência tal. E de erros gravíssimos em 2005. O Lula estaria morto politicamente em dezembro de 2005. Se a oposição, naquele momento, quando ele estava com 30% de popularidade, que fosse o mínimo naquele período, tivesse pedido, solicitado o período de impeachment após a declaração de Duda Mendonça na CPM dos Correios, que tinha recebido o dinheiro da campanha lá fora. O erro da oposição deu 10 anos de vida ao PT. E 10 anos, em alguns momentos, de enorme. Ele virou um líder internacional. Ele ia ser secretário da ONU. Não, ele ia ser secretário da ONU. Ele ia ser secretário da ONU e tal. E eu acho que hoje ele pode terminar num prédio público em que não é muito agradável e tal. O próprio Luca, assim... Um prédio público de outra natureza. De outra natureza. De barras de ferro. Que é uma situação em que a luz do sol entra com certo. Onde estão amigos? Onde estão amigos? Pela experiência que tem, já pode ajudar. Inclusive o amigo dele é esse primeiro-ministro de Portugal, que já está há 100 dias nesse local lá em Portugal. Então, que é o José Sócrates. A coisa toda que se coloca... É interessante ver e legal, porque daqui a 100 anos, quando olharem para cá, para esse momento, as pessoas vão tentar explicar, né? Que dá a impressão sempre que nós nunca vamos sair do momento de história. É igual alguém no Brasil, em 1940, podia achar que o Estado Novo era eterno. Né? Falar, pô, daqui nós não saímos. Eles têm o domínio de tudo. E o Estado Novo acabou 100 anos depois. Imagina o nazismo. Então, imagina, em 1940, tomando Paris, tal. O Brasil do anos durou 12. Durou 12. Então, a gente muitas vezes... É interessante que a gente está vendo tudo caindo rapidamente, né? Porque isso que é legal. Porque na história, muitas vezes, você tem um processo longo. Mas, muitas vezes, a queda é muito súbita. É o que nós estamos assistindo. O Lula sumiu, não apareceu na sexta, no sábado, no domingo. No máximo, durante a semana, na terça-feira, ele deu um pito em Brasília, na Dilma, e teria tido uma conversa em altos brados, que as pessoas que estavam no cômodo ao lado viram que eles estavam gritando, tal, né? Como se fosse... Ou seja, é o fim do Lula. O Lula é o tigre de papel. Ele não representa nada. Ele é um acidente da história. Sete. Encerrando. O estadista se revela nos momentos de dificuldade. O Lula é um grande líder de massas. Se ele acha que são só coxinhas e reacionários e a direita que foi para a rua... Aliás, tinha um cartaz ótimo numa das manifestações. Ele dizia assim, nós não somos brasileiros direitistas, nós somos brasileiros direitos. O humor do pessoal é ótimo. Então, se é para combater essa malta reacionária, por que ele não vem a público? Por que ele não aparece? Por que ele não foi sequer a manifestação paga com sanduíche e tobaína aqui na sexta-feira? Quer dizer, o Lula é uma farsa. O Lula acabou. O Lula apodreceu. Então, quer dizer, falta só jogar a pá de cal. Bom, muito obrigado, Ricardo Sete. Obrigado, Marco Antônio Vila. Carlos Garaé, vocês vão continuar ainda aqui. Daqui a pouco, recomeçamos o Aqui Entre Nós especial sobre as manifestações deste 15 de março. Muito obrigado. 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 Obrigado.